Durante a Segunda Guerra Mundial, Belisario trabalhou na produção de borracha para abastecer a indústria bélica norte-americana. Nós estávamos completamente escravos. Nós estávamos escravos. Dentro desses quatro anos, nós trabalhamos. Nós saímos, eu saí, nunca recebi um tostão. Aos 97 anos, ele ainda tem esperança de receber pelo tempo de seringueiro. Peço a Deus que saia. Mas, em todos os casos, o que o povo quer lhe dar para nós, não adianta. Ganhar 1.500 reais por mês, que não dá para nós comer. Belisario se refere à proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado, voltada para os seringueiros recrutados pelo governo na década de 40. A PEC garante 25 mil reais a título de indenização e prevê ainda um aumento de 144 reais na pensão vitalícia a que tem direito, como reconhecimento pelo serviço prestado ao país. Os 55 mil seringueiros convocados, hoje, somam apenas 6 mil. Também lutam pelos mesmos direitos 6 mil dependentes desses soldados da borracha, como ficaram conhecidos esses trabalhadores. Os soldados da borracha reclamam que a PEC desvincula a atualização da pensão mensal do índice de correção do salário mínimo. Dentro da base aliada do governo, um movimento dos senadores que representam a Amazônia de solidariedade aos soldados da borracha e de que nós não entendemos como justo abrir mão de algo que já está constituído e que já está conquistado na Constituição da República, que é a vinculação com o salário mínimo. Dentro do contexto atual de muita limitação de recursos orçamentários, o que me preocupa, muito honestamente, é que nesse debate, em busca do que seria a proposta ideal, nós percamos a possibilidade concretamente de, neste ano ainda ou no início do ano que vem, garantir essa melhoria para as senhoras e para os senhores. O senador Assir Gurgaz se comprometeu a apresentar uma emenda para garantir mais direitos aos soldados da borracha. No sentido de nós aumentarmos o valor mensal que eles poderão e deverão receber a partir do ano que vem e nós substituirmos também o indexador de reajuste, não pela inflação e sim pelo salário mínimo.